Eu costumo falar que empreender é uma montanha-russa. Eu lembro que quando eu saí do banco, a minha avó virou para mim e disse meu filho, o comércio está tão difícil, você tem certeza que você quer fazer isso? No momento você está super contente, meu produto vai decolar, eu vou pegar esse mercado, vou ser líder de mercado. Em outros momentos você fala, o que eu estou fazendo aqui? Esses altos e baixos com certeza impactam na vida pessoal do empreendedor. Só que você tem que fazer de tudo para que não impacte negativamente. Você tem que fazer acontecer e que para fazer acontecer você não tem um patrão, você não tem um chefe, você não tem um gerente que está ali para te coordenar, para te dar as direções. Tudo depende de você. Quando você tem uma ideia, só ter a ideia não vale de nada. Eu não acredito muito nesse mote da ideia de um milhão. Existe a execução de um milhão. Então você precisa ter aquela ideia e você precisa validar essa ideia. Provavelmente você não vai ter o resultado esperado de primeira, então você vai ter que adaptar o seu modelo. E a Persaic passou por essa transformação com o Inovabra. A EasyCred também. A EasyCred aconteceu muito como empresa. Como toda startup, a gente errou muito nessa trajetória. A Persaic é uma empresa de tecnologia que tenta descobrir, baseado no comportamento dos usuários, qual o melhor produto, qual o melhor momento e qual o melhor canal para impactar esse cliente. A gente já tinha conseguido fazer um bom trabalho no e-commerce, será que a gente ia conseguir fazer isso no mercado financeiro? A gente primeiro era uma plataforma mobile. Hoje a gente também está na web. Você tem acesso a timeline de produtos ou serviços financeiros. Então você vai escolher uma empresa e vai ter a resposta se o crédito foi aprovado naquela empresa dentro de poucos minutos e pode enviar os documentos ali mesmo pela plataforma. Hoje a gente tem uma maturidade, apesar de ser uma startup, para lidar com uma grande corporação, que é o Bradesco. Dos cinco fundadores originais, hoje a gente tem uma equipe de mais de 15 pessoas. Então a gente recomenda o Inova Bra para quem está pensando em crescer, para quem está pensando em conhecer novos horizontes. Inova Bra Legenda Adriana Zanotto